Já nem sei quem eu sou, mas mando um abraço pra todos, meu bro Meu cango, meu mano, meu mestre Big B Mano quebrave, eu cleno e tô aí Um gajo estuda, mesmo assim não tem emprego Um gajo vive mal, mesmo assim não tem sucesso O mal que nós passamos, a culpa é do governo Sempre sonho alto desde que eu era pequeno Logo há dois meses meu lábio já era preto Familiar desconfiava em mim e olhava já no gueto Mas velho que fumava é que eu gostava da por perto Só niga ganzado é que eu deixava pôr no peito Cresci nessa vida, pois sempre com bom respeito Logo ao três anos eu fiz rap de um perconceto Cantava muito som até na cama quando eu dedo Velha não gostava, às vezes até chicotava Eu como mais fraco e depois então eu só chorava Velho no meu lado, triste a mente eu incomodava Eu sentia o rap, por isso é que eu não parava Nem a morte impede o momento em que eu repava Até hoje as luta convida no rap A minha mente o marro não esquece Manda uma coça pra unica da espécie Liga a verdade no rap e disser Um gajo estura, mesmo assim não tem emprego Um gajo vive mal, mesmo assim não tem sossego O mal que nós passamos, a culpa é do governo Sempre sonho alto desde que eu era pequeno Completo ao meu ser, eu andava já na escola Não passei de classe, o pensamento tá na bola Esqueci já do rap por gangue que a gente rola Fui de Budimessa, escrita pela camisola Girava mesmo ao pé, ou então de uma carola Até sofri o bife nisso, mas pra mim não cola Tu sabe o que eu te digo, tu és caro sem amor Meus niggas vivem bem, nem o vivem com gimola Damas no meu lado, hoje brinca até com dólar Eu já bem raiado, sobremesa eu peço argola Sou voz em todo lado, por causa da minha conta Tu sabes quem eu sou, indizível que não importa Se tens um santo leve, minha dica já te monta Meu reino quando vens, o maluco é que volta Um gajo estura, mesmo assim não tem emprego Um gajo vive mal, mesmo assim não tem sossego O mal que nós passamos, a culpa é do governo Sempre sonho alto desde que eu era pequeno Um dia sem destino, eu andava numa estrada A minha palma de mão, por isso eu confio a minha batada Eu vi o Big Ben, e outro nome eu quebrada No lado eu francês, a língua eu não entendo nada Sabia que eu tenho dor e que eu não vivo no artigo Muitos me mandaram bife, assim eu sou preservativo Entro agora já no verbo, por palavra competitivo Sou tacado, um contentor de rima e usado sim Um gajo estuda, mesmo assim não tem emprego Um gajo vive mal, mesmo assim não tem sossego O mal que nós passamos, a culpa é do governo Sempre sonho alto desde que eu era pequeno Um gajo estuda, mesmo assim não tem emprego Um gajo vive mal, mesmo assim não tem sossego O mal que nós passamos, a culpa é do governo